O que me entende de sorrir é do meu cabelo É do meu cabelo, é do meu cabelo É do meu cabelo, é do meu cabelo Sei que não é fácil assim Para de morrer no fim Para de morrer no fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL